Eu sou do sul Os serranos são do sul do Brasil Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul Sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar pra ver É só olhar e ver A minha terra tem um céu azul Eu sou do sul É só olhar e ver A minha terra tem um céu azul É só olhar e eu sou do sul É só olhar pra ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar pra ver que eu sou do sul É só olhar e ver Que saudade dos meus tempos de fiar Da minha terra, de tudo que eu deixei lá Meu cachorro, velho cuscutão amigo Vim embora, nunca mais cassei contigo Lembro ainda as tardes de domingueira Eu dançava com a namorada primeira Nos domingos sempre tinha carreirada Eu jogava um pila na égua abragada As lembranças apertam meu coração São Francisco, lá no bairro do rincão As lembranças apertam meu coração São Francisco, lá no bairro do rincão Com muita alegria, os serranos recebem aqui no Rio Grande O famoso cantor Sérgio Reis Feliz estou eu, porque vou agora cantar uma vaneira gostosa com o serrano Esse grupo maravilhoso que eu amo Admiro e respeito, vai ouvindo a vaneira aí Sérgio Reis, os serranos É na vaneira que eu vou pra sala Sapateiro na madrugada Solta a fronteira, nasce campeiro Sou bom de dança, sou fandangueiro Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Ei Sérgio, é no embalo da cordiona Que a vaneira fica gostosa? Não, quem fica gostosa é a morena Que ela embala E como eu não sei tocar a cordiona Eu fico com a morena Puxa o corda aí Eu sou o canto da Siriema Nos dias quentes do meu estado Eu sou a noite de lua cheia Eu sou o estouro, chucro do gado Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Mas Edson Dutton é barbaridade Eu não me conformo que tem gente Que não veio pro Rio Grande do Sul E não lançou uma vaneira como essa ainda Sabe o que é melhor que uma vaneira, Sérgio Reis? O que é? Duas Duas Eu sou a manhãs de primavera Eu sou o cantor do galo Eu sou o cantor do galo Eu sou o caúcho a vida inteira Essa vaneira tem o jeitão dessa terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Desta maneira tem o jeitão desta terra Tem a ginga da morena Nas manhãs de primavera Não duvide quando eu falo que sou gaúcho a vida inteira Nasci em São Paulo por um acaso O coração tá aqui no Rio Grande do Sul Só que lá eu tomo meu chivarrão Faço meu churrasco, fete Churrasco que nós já participamos contigo, Sérgio Reis E te recebemos com o maior carinho aqui no Rio Grande Pra tomarmos um chimarrão O melhor vinho E aquela carne que só o Rio Grande tem Ah, tinha aquela costela Não vou falar mais nada Fala aí, costela Deixa eu dar uma dançadinha mais com essa morena Deixa eu pegar assim na costela Então eu vou puxar o folha aí pra tu dançar com a morena, Sérgio Reis Vamos lá Vamos lá Vai pisar nos pés da moça, Sérgio Reis Tá com inveja, gente, vem pro sul Tá bonito Pros dois lados, companheira 22h do alga, Moça, Simona Course abençoar, sérgio barως na rua R East R East R East Contines Logré Lá bem Cassia Jol Ba 馬 Ten Copa Mercó Clí Lí Tem bate-coxa lá no combate do totonho, nego velho, medonho, bulescheiro do povado Peso puxado lá no fundo do terreiro, alho informado, entreveiro e os botinhos apobiamente Tem bate-coxa lá no combate do totonho, nego velho, medonho, bulecheiro do povado Peso puxado lá no fundo do terreiro, alho informado, entreveiro e os botinhos apobiamente A nega chica temperava o budheiro pra ser vido e o treveiro nas cantas da madrugada Batata assada no braseiro do porra e o queijão mexido com maio pra sustância da indiada Tem mato e coxa lá no cumpadre do toonho, nego velho, medonho, bolicheiro do povoado Peijo puxado lá no fundo do terreiro, óleo formado e greveiro e os buchinhos apoiados Tem mato e coxa lá no cumpadre do toonho, nego velho, medonho, bolicheiro do povoado Peijo puxado lá no fundo do terreiro, óleo formado e greveiro e os buchinhos apoiados Tem mato e coxa lá no cumpadre do toonho, nego velho, medonho, bolicheiro do povoado Peijo puxado lá no fundo do terreiro, óleo formado e greveiro e os buchinhos apoiados Ela num canto, a neta da nega, chica, roiga, mulata, bonita, chamarisco do boliço Estourou o buchinho por causa nesta danada, aquele com o cabo dada que me apoderei do camiço Tem mato e coxa lá no cumpadre, o totonho, o nego velho, o medonho, o bolicheiro do povoado Fez um puxado lá no fundo do terreiro, ali formado o treveiro e os brujinhos apoiados Tem mato e coxa lá no cumpadre, o totonho, o nego velho, o medonho, o bolicheiro do povoado Fez um puxado lá no fundo do terreiro, ali formado o treveiro e os brujinhos apoiados Tem mato e coxa lá no cumpadre, o totonho, o nego velho, o medonho, o bolicheiro do povoado Fez um puxado lá no fundo do terreiro, ali formado o treveiro e os brujinhos apoiados Tem mato e coxa lá no cumpadre, o totonho, o nego velho, o medonho, o bolicheiro do povoado Fez um puxado lá no fundo do terreiro, ali formado o treveiro e os brujinhos apoiados Fez um puxado lá no fundo do terreiro, ali formado o treveiro e os brujinhos apoiados Fez um puxado lá no fundo do terrairo, ali formado o treveiro de casa, o resguntejo Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Na penumbra do rancho costeiro, povadeira, a meia costela Na penumbra do rancho costeiro, povadeira, a meia costela O gaiteiro entonado, floreava o teclado e bombeava pra ela O gaiteiro entonado, floreava o teclado e bombeava pra ela Mas olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão A doçura da morena rosa, a vontade da gente provar A doçura da morena rosa, a vontade da gente provar Apesar de gaviona, escuta, acordeona e começa a se espiar Apesar de gaviona, escuta, acordeona e começa a se espiar Mas olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão É o Flamengo Gaúcho com essa prenda linda Que a morena rosa O semblante da morena rosa, lua cheia de felicidade O semblante da morena rosa, lua cheia de felicidade Quanto mais sarandeia, o corpo incendeia de tanta vontade Quanto mais sarandeia, o corpo incendeia de tanta vontade Mas olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Olha o tranco da morena rosa, revocada de rugibatão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão Machucando a vaneira, a sua maneira, bombeando pro chão A primeira vez que eu vi você, meu grande amor Não quis acreditar e mesmo assim aconteceu A primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobiava o te amame A primeira vez que eu vi você, senti no teu olhar a luz do entardecer Aprendi sonhar antes de adormecer E a vida foi chegando de uma vez E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasce nos olhos feito um suspiro O bem me quer me desfoliou Vai bater no coração Porque encontrei meu grande amor Parquei o dia Parquei a hora Do calendário Que o amor fez A estação da paixão A minha primeira vez Que eu vi você, o vento pela rua assobia Que eu vi você, o vento pela rua assobiava o te amame A minha primeira vez A minha primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobia A minha primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobia E o amor se fez Quem me dera ter você mais uma vez E o amor se fez Essas coisas acontecem uma vez Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Pois quando o amor se faz Pois quando o amor se faz A gente não esquece mais Nasci nos olhos feito um suspiro O bem me quer me desfoliou Vai bater no coração Porque encontrei meu grande amor Aquele dia Parquei a hora Do calendário Que o amor fez A estação da paixão É a minha primeira vez É a minha primeira vez A estação da paixão É a minha primeira vez É a minha primeira vez É a minha primeira vez E aí 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 Agora eu vou contar pra vocês o meu casamento com a Maria Solterona Tô pensando seriamente em abandonar o necordião Foi resolvido e amaziar com a Maria Solterona Ela é forte e fazendeira E além disso é bonitona Não deixavam chegar perto era pior que eu a gavião Depois de tanta insistência Eu me paguei de querencia E aí 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 E aí